E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é sobre como você definir o navegador Google Chrome como leitor de PDF padrão. É isso mesmo. O Google Chrome, além de vários outros recursos que ele traz, ele também faz a leitura de um arquivo PDF. Então se eu tenho aqui um arquivo PDF como esse, eu consigo abrir com o Google Chrome. Mas ele não é o padrão. Se eu der dois cliques rápidos em um arquivo PDF, ele abre com o aplicativo que já seja padrão. No caso é o Microsoft Edge Chrome, o navegador da Microsoft, ou até mesmo quando você instala leituras de PDF, ele acaba sendo o padrão. Ele pede essa permissão. No meu caso aqui eu quero que ele abra com o Google Chrome. E existe uma forma muito simples e rápida aqui no Windows 10, que é assim. Se eu quero só abrir o arquivo, eu venho aqui, clico em cima dele, com o botão esquerdo para selecionar, botão direito para aparecer outras opções, vou até abrir com, posiciono o mouse, outras opções aparecem. E aqui é só levar a setinha do mouse até Google Chrome e ele vai abrir esse arquivo PDF com o Chrome. Só que aí ele abriu e se eu fechar e abrir de novo, ele vai continuar direcionando para o aplicativo padrão, que no caso não é o Google Chrome. Já para colocar o Google Chrome, como eu disse que é bem fácil, olha como é mesmo. Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do arquivo e vou agora em propriedades. Ele vai mostrar as propriedades do arquivo, que vai aqui informar que tem o nome ler pelo Brave, tipo de arquivo, que é um arquivo .pdf, a extensão do arquivo, que é o que interessa, .pdf, então é um arquivo PDF que está sendo aberto com o Microsoft Edge PDF Document, que abre com o Microsoft Edge, ele já está informando e agora nós vamos trocar para o Google Chrome. Lembrando que se você não estiver inscrito no nosso canal, não perca tempo e faça a sua inscrição. A sua inscrição ajuda o canal a continuar crescendo e eu ter uma energia boa aqui para trazer vídeos para vocês. Todos os dias temos um vídeo bem legal onde você aprende muito, mas para ter acesso a esse vídeo diário você tem que estar inscrito. Agora vem aqui, abre com o Microsoft Edge, vou alterar e ele vai aparecer todas as opções disponíveis que você tem. Uma delas estará aqui o Google Chrome, você estando aí com o navegador instalado certinho no seu Windows 10, ele vai aparecer na lista. Você vem em Google Chrome, clica em OK. Ele já vai alterar, vai mostrar que agora ele abre com o Chrome e antes disso aí você venha na parte aqui de baixo em Aplicar. Do lado de Cancelar tem Aplicar, clica em Aplicar, vai em OK. Olha o que aconteceu, ele mudou o ícone também desses itens de PDF e agora ele está com o logo do Chrome. Então os arquivos PDF agora estão com a fotinha do Chrome. Você dá dois toques em cima dele com o botão esquerdo e agora ele vai abrir esses arquivos PDF com o Chrome. Já está abrindo o primeiro, posso fechar. Vai abrir o segundo arquivo, simples, rápido e fácil você consegue fazer aqui. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.